Rogério Senna pode ser o novo técnico do Vasco. Confira detalhes. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Sem Técnico desde o dia 23, após a derrota para o Goliás, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a demissão de Maurício Barbieri. O Vasco da Gama escolherá um substituto nesta semana. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, do canal SBT. Segundo ele, Rogério Senna continua como favorito para assumir o cargo, motivo pelo qual Paulo Brax viajou para São Paulo. O diretor esportivo pretende acelerar as conversas com o profissional. Além do E São Paulo, o gigante trabalha com outros nomes do mercado, como Roger Machado, desempregado, e Paulo Pesolano. Uruguaio que está no Real Valladolid, da Espanha. No entanto, segundo Lucas Pedrosa, a 777 Patines até está feliz com a chegada de um técnico estrangeiro, mas não trabalhar com a possibilidade porque não quer pagar a multa recisória do técnico, no que se encaixa Pesolano. Deixe nos comentários sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigada pela audiência. Tchau até a próxima.